Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, e no vídeo de hoje vou trazer uma partidinha de um jogo que eu já estou querendo jogar ele há muito tempo, muito tempo mesmo, desde quando foi anunciado que é esse Cuphead. Então, antes de mais nada, vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e clica no sininho para receber todas as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal, ou um aviso, ou algum vlog, que eu vou começar a fazer um vlog. Então, se é um plano aí para o futuro, estou organizando bem, fazendo os roteiros, e vamos nessa. Pessoal, controlezinho na mão, e vamos para a partida, porque isso é o que importa. Dizem que esse jogo aqui é difícil, eu joguei só uma partezinha, só para ver como funciona, mas eu vou começar do zero com vocês, vamos lá, new game, e vamos ver como funciona esse jogo aqui. Dizem que ele é muito difícil, essa coisa toda. Se for difícil, difícil mesmo, tudo bem, estilo Dark Souls. Mas, se for difícil para a época atual dos jogos que tem ultimamente, não vou ter dificuldade nenhuma. Vamos lá para a historinha, e blá 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 blá, foram apostar, e blá 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 blá, e blá 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 blá, se ferraram, e blá 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 blá. é aquele velho ditado né tudo que vem fácil vai fácil e aquela coisa é a máxima do 171 todo cara que é 71 sempre fala que tem o melhor negócio da vida pra você então sempre desconfia vamos lá vamos começar essa bagaça aqui vamos ver fora a empilheta só fica pulando só o sol aqui no rio tá um calor hoje eu tô aqui você não sabe que eu não tava falando como vocês sabem eu não tenho um quarto game é um local onde aqui eu gravo onde dá como eu tenho notebook então eu tenho essa mobilidade hora eu gravo no quarto hora na sala e hoje eu tô gravando na cozinha por incrível que pareça na maioria das vezes eu gravo aqui na cozinha só que eu boto um ângulo aqui que não aparece tanto aqui do lado geladeira ali o fogão e assim vai vamos embora blá 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 vou fazer o tutorial pra vocês apesar que eu já joguei um pedacinho então sei o que eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como é o tutorial vamos lá andar abaixar pular aqui na tela ele vai dar as informações como se fosse o controle do 360 tá porque ele ou do xbox one não importa os botões são mesmo porque ele é um jogo pra pc e pra xbox então como eu tô jogando com um controle de playstation e eu já sei mais ou menos como funciona o controle de xbox eu já tive um xbox 360 então já sei com os botões o rb no caso seria o r1 travo a mira tiro essas bolinha rosa aqui eu tenho que pular em cima dela dar um pulo e no alto e apertar de novo viu que ele fica um negocinho rosa em volta dele no bonequinho eu fazendo isso ele vai aumentar minhas cartinhas que tá ali na parte de baixo do visual no canto inferior esquerdo de quem tá vendo aí onde tá hp3 ali do lado apareceu as cartinhas ali conforme eu vou ó isso aqui é pra salvar o amiguinho quando jogar multiplayer e aquelas cartinhas ali é o que pra mandar o kamehameha chamehameha que aqui pra mim é o bolinha mas no caso você tiver controle do xbox tanto ony quanto 360 apertar o b aí ó moedinha pra ganhar dinheiros pra comprar coisinhas e vamos pra jogatina eu vou fazer aqui a primeira fase o primeiro boss tá nesse vídeo aqui e depois vou seguindo e aí eu vou precisar do feedback de vocês se vocês estão gostando da série o que vocês estão achando do jogo como meu computador ainda é fraquinho eu tô negociação aí pra pegar um pc gamer mesmo de verdade então meu notebook ainda é muito fraquinho então tava querendo fazer uma live mas minha internet dá mas meu computador não permite entendeu a taxa de processamento dele é muito baixa uma vez eu tentei fazer uma live e ficou lagando demais 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 e o que acontece aí um dia desses eu fui fazer um teste fazer uma live do facebook botei lá rapidinho só pra testar jogando uma partidinha de csgo mas eu não usei nem o obs nem o xsplit eu usei o programa que eu uso pra gravar aqui nas gameplays que é o action e por incrível que pareça ficou boa agora não sei se para o youtube vai ter a mesma qualidade do que teve para o facebook e rodou suave tranquilo sem estresse nenhum não teve queda de frame mas como atualizou a varo action para a versão 2.7 alguma coisa que eu usei a 2.6 alguma coisa 2.6.6 alguma coisa assim e rodou de boa eu to percebendo que essa versão nova aqui ela da uns drop frames assim que me irritam um pouquinho fala ai fad tranquilo? ganhei dinheiros aqui não vou usar agora ele ta dizendo que tem 5 moedas vamos embora 5 moedas vou tentar pegar as 5 moedas pessoal não garanto que eu vou zerar esse jogo 100% tá? vou tentar não garanto que eu não vou morrer também que é igual o dark souls a pessoa que falar que vai fazer um gameplay sem morrer é falar isso que vai ninja apesar que eu tenho um dark souls 2 pra PS3 eu ainda não zerei ele bora já que tu não pode ser afobado tudo no tempo certo tudo no tempo certo bora vou pegar os dinheiros quase que eu morro ali opa 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 trava não na hora pegar essa moeda aqui bora como eu já passei dessa primeira fase aqui já passado antes eu sei o que tem que fazer ai ele tem que passar 100% gente vambora 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 bora vambora bravo ainda perdi um de life ainda vambora 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 a menos liberei o caminho ali mas antes vamos comprar alguma coisa aqui no porcão isso aqui aumenta a distancia do tiro e não precisa mirar isso aqui eu ganho um extra de hp mas o ataque pode ficar mais fraco quero esse aqui que é para curta distancia quero esse aqui que se joga bomba de fumaça quando eu vou dar o dash só isso mesmo porcão valeu eu estou indo embora valeu goodbye para você também e outra coisa demorei também a botar gameplay já estou suando aqui eu demorei a botar gameplay aqui porque desse jogo meu pc cara deu uma travada tinha até marcado de gravar com algumas pessoas aqui deixa eu ver e a bomba de fumaça mas o que acontece não consegui cara não consegui porque meu pc começou a travar do nada do nada do nada jogos tipo offline ele estava travando tudo que era jogo ele travava tudo que era jogo para renderizar vídeo tinha vários vídeos gravados vídeos que normalmente demorava 30 a 40 minutos ele estava colocando 3 horas 3 horas e meia para renderizar um vídeo mesmo assim ficava lagado o vídeo sendo que o vídeo normal na raiz dele sem ser editado ele estava rodando a a 30 fps tranquilo sem falha vou enfrentar aqui o primeiro boss aqui junto com vocês dificuldade regulado não dá dificuldade não vou colocar no fácil não que ai vou jogar do jeito que ele é para ser jogado sem facilidade ai idiota foi bobo né deixa eu mudar agora isso aqui é para perto vem Cebolão não consegui encostar no bicho pô Cebolão o que já foi aqui já foi para cá de arma chora não chora não agora cenourão trava não jogo não trava não trava Vamos de novo Eu sou brasileiro Trava não, trava não, trava não Esse é o tipo de jogo que não pode travar Não pode ter drop frame não Acho que agora eu matei Bora cenoura, morre Toma Isso aí parceiro B- Eu tinha que ter usado os negócios que eu ia me errar no chefe Pessoal, agora tá bom Já tempo considerável de vídeo Tô suando igual a uma porca velha Que aqui no Rio deve estar uns 45 graus Pessoal, um forte abraço a todos que acompanharam até aqui Aproveitem o feriadão Vou lançar esse vídeo aqui depois do feriadão, provavelmente E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito Clique aí no gostei se você não clicou lá no início do vídeo E compartilhe o vídeo nas redes sociais Não esqueça de clicar no sininho Deixa eu dar pause aqui Não esqueça de clicar no sininho Pra que? Pra que você receba notificações toda vez que sai um vídeo novo Pessoal, vou dar uma modificada um pouco no canal Começar a fazer uns vlogs Tô me preparando aí Na questão de equipamento, cenário, essas coisas todas assim Que é meio complicado Mas futuramente vocês vão ter notícias sobre o que vai acontecer Forte abraço aí Fui, tamo junto na pegada Fui, tamo junto na pegada